É isso aí pessoal, o programa Identidade Lagoana agora é exatamente 16 horas e 29 minutos. Estamos aqui nos estúdios da Voz FM 87,9. Vamos conversar agora, bater um papo com o Janaíra Martins. Boa tarde novamente, Janina. Boa tarde, boa tarde. Todo mundo está aí ouvindo, dizer que novamente é um prazer estar aqui com você, enfim, é isso. Vamos conversar bastante. Vamos, vamos, sim. E para começar a conversa, eu queria que você contasse um pouquinho aí como foi o seu início aí da trajetória, como foi que você ingressou na carreira musical, com o público pessoal? Então, é intenso, né? Desde sempre, assim, eu vivo música em casa, sempre vi música com a minha família, meu pai, minha mãe, meu tio, assim, foram meus, foram e são meus exemplos. São músicos, né? Música de vida. Enfim, comecei em casa, né? Vim doentes cantar, legal. Festa de família, de amigos ali, sempre estavam cantando. E depois, estou vigrescendo, ouvindo, aí teve um dia que eu resolvi aprender a cantar violão. Acho que eu tenho que, eu resolvi aprender violão por uns 10, 11 anos. Ah, começa a ser, começa a ser. Aí pronto, aí do violão, eu aprendi, comecei a desenrolar um pouco mais o violão. Aí fiquei cantando, sempre fui muito, muita vergonha, assim, para cantar. Mas, assim, o violão, ele foi me deixando mais à vontade, né? Aí depois disso, comecei a fazer festinha de amigo. Então, você toca violão no sol? Não, 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 por enquanto não. Por enquanto não. Mas quero, quero sim, me... Ingressar em outros instrumentos, né? Eu acho que é importante. E eu acho muito bonito também, né? E aí, então, aí você participou, já fez muito, muito evento na cidade, como é, já fez alguma coisa fora? Ficou em alguns outros municípios também? Então, é... Eu, eu fiz algumas, algumas, alguns shows, assim, bem legais, algumas aplicações legais. E são, e um, dois dedos, assim, que eu estava sempre, que foram muito, muito faltantes, assim, para mim, Foi o Celebration, né? Um dia do... Um dia antes, eu acho, já é, um dia 30, eu acho, que eu botei, não me recordo bem, Que foi que o Saulo também cantou, no mesmo palco. E no outro dia, que foi o... O 20 de novembro, que eu abri o show para o Martinho da Vila, né? Lá na, lá em União dos Palmares, assim, foi um, foi um festão, que eu vou fazer muito lindo. Imagino, imagino. E aí, conta um pouquinho para a gente aqui, como foi, quantos foram os grupos que você passou até agora, Até chegar agora aqui nessa, sua carreira solo, que... Um parabéns pela voz. Obrigada. Solta muito também. Valeu, que é isso. Então, quem, quem deu esse grande empurrão, assim, mesmo, de fato, assim, para cantar, assim, profissionalmente, Foi o mestre Sandro, né? Lá do coletivo Afro-Kaité. Sandro Santana, hein? E queria também deixar aqui um abraço grande. O cara é um monstro. Então, ele me chamou para participar do coletivo, né? Eu lembro, até hoje, né? Oi, Joana, eu quero falar com você e tal. Tá, né? Cheguei, não, queria perguntar se você talpava, participar, cantar aí no coletivo e tal. Falei, poxa. Não esperava, né? Fui pegar totalmente de ele. Falei, claro. Não pensei duas vezes. Lógico que eu toco. Aí foi assim que eu comecei, né? Eu coletivo, né? Então, faço o local, né? Faço ainda hoje, né? Só que eu digo para o pessoal, perguntei se está cantando mais lá no coletivo. Sou coletivo sim. Estou no coletivo sim. Faz parte de mim o coletivo. Da minha história. Continua até hoje. Só que as coisas vão acontecendo e tal. E aí as coisas vão ficando mais complicadas, né? Não dá muito para você ficar tão presente quanto você era, né? Mas sempre que pode, tá lá cantando também. Não, sempre que eu posso, tá lá. E enfim, é isso. No coletivo Alphara Caeté, né? No projeto Inaê. Projeto Inaê também, né? O pessoal lá do Vilagem, né? O Vilagem. Canto com ele de tamanho assim. E aí meu projeto solo, assim. São meus três trabalhos, assim, ligados à música. Massa, massa. E o pessoal que toca com você? Tem uma banda fixa que toca com você? Então, tem uma galera fixa, assim. Uma galera muito boa, muito massa. Que é o Renô Guimarães, né? Meu percussionista, meu produtor. O Renô Guimarães tem o... Toca violão. Então, esse formato é o nosso formato, né? De bar. É a base, né? É a base, né? Do formato de bar. Que é voz, violão, baixo e percussão, né? Também faço voz e violão. Também já lembro. Eu fiz muita apresentação só voz e violão. Mas assim, eu gosto... Como eu gosto mais de ficar liga, eu falei... Vamos, 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 a galera. Vamos tocar, vamos fazer som e a galera vamos ir embora. E a gente tá aí fazendo bar. Tá cantando bastante, graças a Deus. E a gente tá aí fazendo bar.